Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Osa, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do Game LEGO Jurassic World. Jogo aí na seleção para Xbox One. No nosso último vídeo nós tínhamos iniciado o terceiro filme, Jurassic Park 3, né? No qual o Alan e algumas outras pessoas que não são importantes retornam à Isla Sorna. E agora a gente vai ter que prosseguir com a nossa historinha, né? Lembrando que o nosso avião tinha caído e tinha dado caca, né? Aquele dinossauro que parece mais... Como é que eu posso explicar? Que lindo... Que dinossauro era aquele? Parecia um crocodilo, bípede, tá ligado? Acabou nos atacando e agora estamos sem casa, né? Agora é todo mundo no mato, pelado e perdido. Eu vou jogar aqui a minha corda da alegria. E eu vou derrubar esta árvore que vai servir de ponte. E vocês podem de atacar seus dinossaurinhos fatos. Para! Engraçado porque se eu não controlo eles, eles ficam apanhando, tá ligado? Eu tenho que controlar 5 pessoas. 5 pessoas. Agora com licença que eu vou atravessar a ponte. Eu vou usar aquele facão dos Brody. Inclusive em você o facão dos Brody, tá? Porque aqui é Corinthians, ó mano. E vamos para o próximo capítulo. Let's go? Não vamos? Deixou um garoto fazer para-se-lhe sozinho? Não. Ele não estava sozinho. Ele estava com um amigo meu. Há quanto tempo desapareceram? Oito semanas. Há quase oito semanas. Então por que eu? Precisávamos de alguém que já tivesse estado na ilha. Eu nunca estive nessa ilha. Claro que esteve. Era a Isla Nublar. Esta é a Isla Sorna. Sítio B. Atenção. Ninguém se mexa. Melhor briga de x-x. Dinossauro de todos os tempos, cara. Só digo isso. O que tem que fazer aqui? Ah, dá para puxar o bagulho. Vamos salvar ele, né? Porque ficar preso não é legal, amiguinho. Ainda mais quando tem dinossauros lutando ao seu lado. Recuperamos o amiguinho. Ai, meu Deus. Caraca. Mas que violência. Que promiscuidade. Que indecência. Ah, só para vocês saberem. Esse casal aqui, né? Que era para ser milionário. Na verdade, o cara tem uma lojinha tipo de produtos para pia e cozinha. Então, tipo, o cara não tem dinheiro nenhum. Ele gastou todas as economias para vir aqui e levar o filho dele. Porém, o cheque que ele passou para a pesquisa do Alan é um cheque sem fundo. Ou seja, ele não tem validade nenhuma. Quer dizer, alguém vai ficar sem pesquisa por vontade da ilha, né? É realmente aí enganar os outros não é legal, amiguinhos. Como é que eu vou subir ali, cara? Eu não estou vendo nada para que eu possa atravessar. Ah, destruiu o bagulho aqui. Agora tem. Você sempre encontra um jeito. É verdade. Tá, sempre encontra um jeito nada. Não faz nada aquilo ali. Mas que droga, né? Que saco, vocês também, vocês não fazem nada. Ô, Dharma. Tu mesmo. Tem alguma coisa para atirar? Lá no fundão. Tudo bem. Acho que não me ouviram. Se não, te ouviram porque tu tem silenciador, ô burrão. Não dá para subir mesmo? Sério mesmo que a água é funda demais. Mas são umas bichas mesmo. Ai, não consigo. Vou afundar na água. Bem-vindo. Tá, pera aí. Precisamos de outras coisas. Kowalski. Opções. Vai, Alan. Cava no bagulho. Vamos tirar umas peças. Tira as águas. Também das formigas, né, cara? As formigas são a eles que meu cachorro. Seu cachorro é um pincher, né? Ah, um patinho. Ai, que legal, um patinho. Nossa, cara. Você é bicha. Ah, é bicha. Boa sorte. Vamos lá. Arreveço de pato. É burro. É burro. Cara, não falo nada. Na moralzinha. Ih, caraca. Eu posso ter só... Controlar o T-rex? Foi, T-rex. Pensa ele. Toma na cabeça. Seu lixo. Eu sou T-rex. Aqui é corinthia, mano. Aqui é corinthia. Saiu, me larga. Temos que chegar lá em cima. Eu sei. Monta esse bagulho. Rápido. Coitado do T-rex, velho. Ele tá perdendo. Maldito Brachiosauro. Brachiosauro ruim. Horroroso. Opa, tem um negócio pra rastrear ali. Vamos fazer aqui os ninhos. Porque é legal, né, avilhinhos? Vamos fazer aqueles ninhos. O que é que é o rastreador aqui? O careca. Que lixo. O careca nem o que é salão de verdade. Ele fala do filme que, na verdade, ele foi substituir um cara e não tem experiência nenhuma, tá ligado? Que beleza, hein, rapaz? Opa, achei uma coisa. A gente sempre acha as coisas erradas, né? Opa! Eu não me calto a puta! Preparado, ó. Preparou? Bebeu? Faz. Agora é com você, Dr. Grant. Tá, eu faço o quê? Dr. Grant? Alô, Grant. Corta o bagulho! Vai, faquinha, 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 faquinha. Sai de cima do T-rex! Se ferrou! Nossa, o Tobacco nasceu! Ai, que lindinho! Parece o Beja-Flo. Nossa, cara. É bicho? Vamos lá, dinossauro rex! É hora! Do duelo! Acabe com ele! Eu sou um dinossauro e o meu pau é gigantesco! De novo, né, cara? Mesmo golpe. Olha, o golpe funciona duas vezes com o mesmo cavaleiro. Funciona assim, hein? Opa, peraí. Cadê o cara da corda? Aqui! Agora vai! Laço! Ah, não tava no range. Jogo ruim! Agora sim! Puxa! 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 Quebrou! Agora para! Deixa eu construir! Vai, monstro! Quebra e constrói, monstro! Tem mais alguma coisa pra quebrar aqui. Ah, não tenho peças suficientes ainda. Cadê as peças? Jogo ruim! Você tá quebrado o bagulho na porrada? Eu quebro na porrada E finalizo um happy detonando de granada Encontrei o negócio pra cavar Mais peças, né, cara? Pronto? Agora vai! Vamos lá! Preparando um super esqueleto magnânimo. Tu, mulher! Agora! Vai! Uhul! Mandei a mais lixo, né? Mandei a mulher inútil, né? Que é essa mulher que vocês estão sabendo. Ela é inútil, né? Peraí! Uma alavanca! Vamos ver! O que serve essa alavanca, velho? É uma gordinha! Vai bater na cabeça de alguém! Ai! Droga! Me prendi! Não! Pode! Tem que puxar ao máximo! Vai! E rola! E rola! Uhul! Toma na cabeça! Toma a mão no joelho, dá uma baixadinha! Vai mexendo gostoso! É o tiranossauro! Ah, mãe! Agora eu acabarei com você! José Barnabé! Você! Não! Você! 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 Eu te quebro! Pois! Você! Você! Que! Caraca! Como é resistente! Vamos nos mexer enquanto estão ocupados! Ok! Vamos lá então, cara! Vem, monstro! Ah, não tem como quebrar aquilo ali não, hein! Não! Será que eles me deixam passar? Não! Não me deixam, não! Essas nature! E aqui não tem nada pra variar, né? E se eu derrubar essa árvore? Tá! Derrubo nada, né? Derrubo meu nariz! Que tá trancado! Tá! É assim que tá meu nariz agora! Horrível! Precisava de alguma coisa muito pesada pra cá! Tá! E se eu pegar o outro caminho? Não tem o caminho extra aí? Pra nós! Caminho, caminho extra, pra nós! Ah, eu não posso ir atrás deles! Que droga! Cadê o Alan? Alan! Alan! Deixa eu pensar então, né? Eu não posso controlar o Chinoa Star Rex, né? Opa! Achei um negócio pra voltar! Pula você! É o meu! Será que eu posso ir pelo meio? Uhul! Falou, os otários! Sr. Kirby! Esta Kirby Enterprise! Não existe, não é? É Kirby Paint em Tile Plus! Que também vende acessórios de banheiro! Estamos no Plaza Westgate, Annie, de Oklahoma! Billy! Voltaremos ao avião para resgatar o que der! Tentaremos chegar ao litoral! Dr. Grant! Não sairemos desta ilha sem o nosso filho! Então podem ir procurar por ele! Hã? Você não é um mercenário, é? Eu nunca disse que eu era! Então? O que faremos? Vamos procurar seu filho! Na direção que eles vão! Excelente, excelente! É, foram todo mundo junto, né? Opa, o local da queda de novo? Nós vamos fazer o que aqui? Do filme eles não voltaram pra cá, né? Só pra aumentar o tamanho da fase, né? É como eu falei, cara O jogo, ele é tão... O filme, ele é tão irrelevante, tá ligado? Ele é tão curto em questão de conteúdo Ele se repete muito Que eles tiveram que criar coisas Pra botar de fase Porque não tem fase no jogo, pra... Tipo, não tem parte do filme interessante Ao contrário do Jurassic Park 1 Que era cheio de lugares O Jurassic Park 2 Que tinha uma quantidade decente de coisas Esse Jurassic Park 3 É o zero à esquerda Não tem nada, tá ligado? Foi o pior filme da franquia Ainda não fui no cinema Assistir o Jurassic World Mas vamos ver, né? A ideia é eu ir essa semana ainda assistir Pra poder fazer os vídeos do Jurassic World direitinho Quem é que pula alto aqui? É a mulher? Geralmente é a mulher que pula alto, né? Claro! Porque mulher se pulou alto, cara Todo mundo sabe disso Mulher, 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 mulher Pula pra cá! Não, não consigo E não quero Mesmo que se eu conseguisse eu não queria Pera aí Tem que chegar Fazer um caminhozinho pra ele primeiro Ah, vamos derrubar esse troço Pode crer Empurra! Cuidado! Beleza Alan! Alan! Aqui! Lixo, lixo, lixo Aí, beleza! Vamos arremessar os bagulhos Deixa eu ver Vamos botar a mulher pra levantar E quem vai subir É o Alan Ah, droga! Fiz errado! Jogui! O primeiro que sobe É o primeiro que vai, né? Que droga, cara! Mas que lixo Assoas né? Ficou aí Zoando o cara Calma! Eu vou conseguir Pronto! Agora é só cortar O Yacht conhece o caminho E conhece o corte também, né? Corte cruzado Ó a bagagem aí Tem até um violão Pra quem tá reclamando Opa! Uma garra para rastrearmos Perfeito Cai aqui! Ai sou! Cadê o maluco rastreador? Aqui Com licença Deixa o profissional lidar com isso Eu não sou um mercenário Essa é a profissão dele, né? Eu não sou um mercenário Achei o bagulho Consegue usar isso, Dr. Grant? Consigo! E pra mim Isso aí parece um trampolim, meu amigo Dr. Grant consegue fazer tudo O que ele quer, velho Calma! Acho que eu não consigo subir o suficiente, hein? Eu não entendi ainda Como é que eu pego mais impulso? Eu tô tentando Vai! Consegui! Perfeito Dr. Grant nada Dá pra subir? É só o outro que sobe, né? É, eu levei o cara errado aqui Vamos pegar o assistente dele O Billy Que inclusive desenvolveu um sistema Pra fazer impressão 3D De ossos, né, cara? Uma impressão 3Dzinha Pra Pra fazer uns ossos Da hora aí pra nós Só que ele é burro Depois ele vai pegar uns ovos De Raptor E vai ferrar todo mundo Porque essa é a vida, né, meu filho? Vamos! Pula direito, moleque! Quando eu consigo Pronto Agora foi Pronto Subiu, né? Que legal O que é isso aqui? Sabe voar num desses? Talvez Se a vela não estiver rasgada Paraquedas Desbloqueado Oh, que legal Como é que eu faço? Vamos ler aqui Pressionar Depois segurar Ok Irru É, funcionou Que burra Pronto Agora deve dar pra subir Ai, meu Deus Os bichos Estão com umas cores estranhas Parece metálico Mas peraí Dinossauro metálico Não tem isso aqui ainda, não Não tem Vamos lá É hora de usar o poder Do voo E larga Parei Tira que eles batem, batem Mas se eu não bater Eu não derroto, tá ligado? Vocês podem ficar meia hora batendo Vamos lá Corrente de Andrômeda Obrigado, Sr. Kirby De nada Verdade Não consigo acertar aqui? Mazeta, sniper Bom Só que não Não acerta, né? Não Não chega Ó, o outro bugou ali Retardado Eu não estou gostando Desse som não, hein? Por essas trepadeiras Mas nós precisamos Do cara com a faca, hein? Vamos ver O que eu posso fazer Com isso aqui Nada 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 Vamos construir uma ponte Ou algo assim Malavanca Melhor ainda Eu acho que é malavanca, né? Eu te dou assaurinho Ai, que top É bicho Sou mesmo Vira, dinossauro Derruba Boa, caramba Vai, monstro Troca pro Alan, monstro O Alan, monstro É o nome dele Isso Leostromonstro Pacão Vem, galera Tá Caramba Tem mais bicho ainda Agora aqueles que gospe Tem ácido Para de gospe Ácido Para com isso Peraí Preciso de uma arma aqui Ele tem uma arma Eu tenho mesmo E agora a correntinha Correntinha Não faz sentido Ele ter isso aqui Mas beleza, né? Quebrou Agora Vamos analisar Os destroços, né? Deixa eu pegar Isso aqui parece Um assento de avião, cara Onde está Mr. M? Dando volta em círculos Aí sim Hein, cachoeira? Você é louco, cachoeira Exatamente Cachoeira Sério? Olha o tamanho Dessa filmadora Caraca Filme Uhul Eu quero esse negócio Passa pra cá Me dá esse treco Por favor, me dá É um penhasco grande A câmera ainda está ligada Ele está vivo Eu sei que está Eric 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 O espirossauro Nível completo Jogo livre liberado Conquista desbloqueada 20G Ninguém se move Total de dinheiro 425 mil 250 Vá, olha só Vá, oi Porcentagem concluída 58% Miniquetes desbloqueados 2 Udesky Desbloqueado Cooper Desbloqueado Ambar não encontrado 14 peças douradas Continua No próximo episódio Música 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 Música